E aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E hoje é um dia muito especial para mim Tudo começou no dia 15 de novembro de 2017, quando eu comecei esse canal E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou realizando um sonho De apresentar, de fazer análise e um review de uma luva da minha própria marca, a Ninja Soccer Se você ainda não estava sabendo da Ninja Soccer, é porque você não segue a gente lá no Instagram Ou então não acompanhou os últimos vídeos, onde eu fiz a apresentação oficial da Ninja Soccer No evento aqui em São Paulo, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir Beleza? Então gente, com muito orgulho eu vou apresentar para vocês A primeira luva hoje, que é a Ninja Armor É a minha luva favorita, tá? E vocês vão saber porquê Primeiro eu vou analisar aqui a embalagem, ela é uma embalagem plástica dupla Onde a gente coloca uma luva em cada lado para não correr o risco de grudar uma palma na outra Então ela vai assim, separadinha, bonitinha E é isso, vamos abrir e apresentar para vocês Lembrando que se você quiser comprar a sua, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para você já clicar e comprar a sua lá no nosso site Eujogo no gol.com.br Vamos começar aqui falando por que Ninja Soccer Bom gente, porque eu acho que os ninjas e os goleiros têm muitas semelhanças Todo mundo sabe que o ninja é conhecido pela sua agilidade Por dar saltos incríveis e principalmente por sua coragem E eu acredito que os goleiros também têm que ser assim Eles têm que estar o tempo inteiro ligados, ágeis, dar saltos incríveis E principalmente ter muita coragem Afinal o goleiro é talvez o jogador que mais tem coragem durante um jogo Pois ele sai do pé do atacante, ele toma bolada e tudo para poder defender a sua meta Então por isso que eu escolhi o nome Ninja Soccer Então vamos lá, vamos analisar a luva Começando pelo dorso O dorso ele é composto totalmente por látex natural E látex natural preto Eu fiz questão de que a luva fosse construída com látex preto Pois muitas marcas no mercado utilizam o látex branco Que é mais barato E simplesmente imprime o dorso Imprime com tinta preta o dorso ou tinta colorida E o que acontece? Você faz um jogo, faz dois jogos e ela já começa a descascar E a sua luva fica feia, fica velha, não fica legal Então como eu ia fazer uma luva preta Eu fiz questão de que o dorso fosse preto Tá bom? O látex fosse preto Então isso não vai acontecer com a sua Ninja Soccer Você pode até arranhar ela, mas não vai ficar branca Tá bom? Temos aqui uma Shock Zone Embora pareça simples Esse desenho da Shock Zone Ele foi inspirado no cabo das espadas Ninja Da Katana, da Ninja Atô, onde a gente segura Tem esse desenho aqui normalmente nos cabos Então isso foi inspirado em uma espada Ninja Aqui a gente tem a nossa logo Da Ninja Soccer O que é a logo? A logo é uma shuriken, uma estrela ninja E uma bola de futebol aqui no meio Dá pra vocês verem? Uma bola de futebol e uma shuriken Essa é a ideia do design da nossa logo Essa luva, ela se diferencia das outras também Por ter proteções de dedo removíveis Por um zíper Eu vou abrir aqui e vou tirar pra vocês verem Olha só Essa proteção, ela é diferente das que eu já tinha visto Ela parece muito aquelas proteções de gominho Porém, ela não é colada como aquelas Ela é uma flexão Ela é bem flexível É uma proteção bem flexível O que traz bastante conforto pra você usar Muita gente não usa proteções de dedo Porque acha que fica desconfortável E de fato, algumas luvas sim ficam desconfortáveis Algumas luvas tem o dorso em látex sintético Em PVC E é um látex duro Junto com a proteção de dedo E se a luva for muito apertada Fica desconfortável A sua mão ela fica assim, né? Você não consegue fechar Essa aqui por ter o dorso totalmente em látex natural E por não ser uma luva bem justa na mão Ela ficou extremamente confortável Mesmo você que nunca jogou com proteções de dedo Você pode testar Eu tenho certeza que você vai gostar Porque fica muito bem mesmo Muito gostoso Então gente, vamos falar agora É, temos o tecido também O tecido é um mesh 6D Aqui ó Transpirável, né? Pra você ter uma transpiração legal durante o jogo Pra facilitar a secar a luva também Agora eu vou pra munhequeira Munhequeira dela Elástica Com uma alça aqui pra ajudar a calçar E agora a cinta Gente, a cinta Eu fiz questão de ter látex aqui na cinta Então nós temos uma palma estendida Aqui, uma zona com gripe Justamente pra quando a gente faz a cama A bola bater e ficar Ajudar a área de contato com a bola Então eu fiz questão disso Uma área pra personalização A cinta tem um elástico pra garantir um ajuste A lingueta aqui ó De borracha Pra você facilitar na hora de abrir a luva E ela vai fechar aqui Muito bem gente Eu acho que é isso Agora vamos falar da palma Que pra mim Foi uma das coisas que eu mais me preocupei Pra fazer essa luva Quero mostrar primeiro pra vocês o corte O corte dela É um corte híbrido Que mistura um whole finger desse lado Um whole finger desse lado Um flat aqui ó Nos meio dos dedos Um A ponta dos dedos Expandida Pra que? Pra gerar mais contato com a bola Uma área maior De toque da bola Então a gente tem aqui ó Uma luva que encaixa a bola direitinho Gente Muito, muito bom mesmo Aí falando do dedão O dedão dela é composto aqui ó Por um 360 Aqui ó Do látex da palma Isso aumenta o contato com a bola Né? E traz conforto Gente Fica muito confortável O seu dedo aqui dentro Então por isso que a gente fez assim Agora Falando da palma O muito importante aqui É o látex que a gente usou Essa luva tem o nosso látex top de linha Que é o Hypergrip Um látex alemão Produzido pela Lático Lá na Alemanha Onde ele tem 4mm de espessura E é um látex fantástico gente Em gripe E fantástico também Em durabilidade Eu já fiz 3 jogos com a minha No próximo vídeo vai ter o teste de campo Eu vou mostrar pra vocês Como ela se comportou Beleza? Aí assim A gente tem também a Área de abrasão Que é feita em látex também Tá? Pra garantir gripe aqui nessa área também Algumas marcas colocam isso aqui de borracha Eu coloquei em látex Pra realmente não perder nada de gripe E também proteger essa área Onde o goleiro acaba apoiando as mãos no chão Então é isso gente Temos aqui a etiqueta né Que mostra o látex alemão Eu acho que é isso É hora de calçar a luva E ver como ela fica Muito bem Então estou aqui utilizando A Ninja Armor pessoal Olha só Essa luva aqui É a minha A minha luva de uso Eu resolvi colocar ela Porque a outra Ela ainda está com plástico na palma E eu queria fazer um teste de gripe Pois essa daqui já tem 3 jogos E 4 lavagens Dá uma olhadinha no gripe Vamos ver aí Mas vamos testar com a bola também Olha só Olha só Sensacional gente Um gripe sensacional Tanto pra dias quentes Pra dias frios Pra dias de chuva Qualquer condição climática Você vai se dar muito muito bem Vai te trazer muita segurança Aqui Essa luva Tá bom O que mais que a gente pode falar dela Uma coisa muito importante Que eu não falei pra vocês Já olhei pra ela E eu senti Essa luva Ela tem silicone interno Como a gente tem os dedos expandidos É uma luva que tem os dedos largos Então eu pensei Que eu tinha que colocar silicone interno Pra que os dedos não fiquem frouxos Não fiquem passeando Dentro da luva Então o silicone interno Mantém os seus dedos fixos Lá dentro Então é uma sensação de segurança Muito boa isso Tá bom gente Eu acho que é isso Uma luva confortável Robusta Se você gosta de luva robusta Eu tenho certeza Que você vai adorar Como grande parte dos clientes Que já compraram Aliás Todos os clientes que compraram Eles aprovaram Uma luva é sensacional Gente Se você quiser comprar a sua Vou deixar o link aqui embaixo Compra agora Lá no nosso site Eujogo no gol .com.br Certinho? Então vamos lá gente Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra ajudar a gente Não deixa de seguir a gente no Instagram Eujogo no gol É o nosso Instagram E segue também o Instagram novo O da Ninja Soccer Ninjasoccer.oficial É o nosso Instagram Galera Como eu já disse Eu fiz três jogos com ela Eu gravei já Todos os jogos Já estou editando E vou postar pra vocês O teste de campo Nos próximos dias Então fiquem ligados aí E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau